Tá na hora de faturar prêmios, Israel. Eu também tô aqui, ó, só dançando. É agora. Ah, meus amigos, o programa TVC Agora vai sortear todo dia um presente pra você. Todos os dias. No dia da feira é aquele dia pra dar aquele gás, resquícios do fim de semana, né? Tá precisando de um gás, eu tenho certeza, eu tenho certeza. É, e para participar é muito, mas muito, muito, muito fácil. Valendo o gás. Um gás da semana aí, 120 reais que a pessoa vai economizar. Quero só ver. Quem é? Opa! Cláudia Honora dos Santos, do bairro Guanabara. Muito bem, Cláudia Honora, parabéns. Cláudia Honora, você acaba de ganhar aí um botijão de gás do TVC Agora, do Grupo RCN. Que coisa, hein? Pois é. Não, é uma recarga, né, Ricardinha? É a recarga, né, Ricardinha? É a recarga que interessa, né? Não tem conta, não tem boleto. Não tem preocupação com... Pois é, o Ricardo é assim, é a vida. É, a vida dele é um morango. Mas espera, a vida dele é um morango. Exato, Israel. A vida dele é um morango. Ô, Cláudia Honora. Tá, você vai ligar pra Cláudia Honora? Vou ligar pra ela já, já, pra entrar em contato, pra ela vir retirar aí a recarga do gás. Muito bem. Muito bem. Muito bem.